Museu Nacional Ferroviário de Bragança Informações sobre o edifício Bem-vindos ao Museu Nacional Ferroviário de Bragança Este texto foi criado no âmbito do Projeto Cultura para Todos Bragança Referência Norte 074230 FSI 00058 com financiamento do Fundo Social Europeu do Município de Bragança com execução do Instituto Politécnico de Bragança. Localização O Museu Ferroviário localiza-se perto daquela que foi, noutros tempos, a Avenida Central da Cidade, a Avenida João da Cruz. É nesta avenida que se situa a antiga Estação de Comboios de Bragança. Agora na Estação estão instaladas as bilheteiras das empresas de transporte rodoviário e a cafeteria com esplanada. O museu está localizado na Rua da Estação, nº 8, e ocupa o antigo armazém de locomotivas da Estação Terminal da Linha do Tua que se situava em Bragança. Neste edifício guardavam-se e reparavam-se as locomotivas e vagões e depositava-se o restante material usado nas linhas férreas. Linha do Tua à Linha do Tua é uma ligação ferroviária de via estreita que unia à Estação de Foz do Tua, na Linha do Douro, a Bragança. A linha tem uma extensão de 134 km e segue o percurso do Val do Rio Tua desde a sua Foz até Mirandela. Atravessa o Planalto Transmontano até Bragança, passando antes pela Estação de Maior Altitude do país, Santa Comba de Roças, a 849 metros. Em 1845, a Companhia das Obras Públicas de Portugal foi contratada para dar início ao projeto de construção de uma linha de ferro entre Lisboa e a fronteira de Espanha. Devido à falta de financiamento, a empresa não cumpriu este objetivo. Mais tarde, as condições políticas e econômicas do país levaram a que o governo investisse nas obras públicas, entre elas os caminhos de ferro. Em 1852, foi criado o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria de Portugal para gerir estes investimentos. Durante a década de 1880, Portugal investiu no desenvolvimento da rede ferroviária em alguns pontos do país. Foi em setembro de 1887 que o troço entre Foz do Tua e Mirandela foi inaugurado na presença do rei Dom Luís I. Mas Bragança continuava fora da rede ferroviária nacional, tornando-se uma cidade isolada entre Asos Montes e no resto do país. Abílio Bessa foi um jurista português e governador civil e uma das personalidades locais que tentou usar a sua influência para convencer o governo a investir no prolongamento da linha do Tua até Bragança. Porém, a sua tentativa falhou devido à crise política e financeira que o país enfrentava no final do século XIX e devido ao ultimato britânico de 1890. Também conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa, o ultimato consistiu na ameaça que o Reino Unido fez a Portugal para que se retirasse dos territórios entre Angola e Moçambique e desistisse das suas ambições territoriais. Como o Rei D. Carlos se deu imediatamente à ameaça britânica, a monarquia foi muito criticada e os sentimentos patrióticos fortaleceram-se. Em 1899, Elvino Brito era ministro das Obras Públicas e tenta reiniciar a construção de linhas férreas em Portugal através da criação de uma lei específica. Depois de a lei ser aprovada, deu-se prioridade a algumas linhas de caminhos de ferro, entre os quais a extensão da linha de Mirandela à Bragança. A segunda fase da construção da linha do Tua até Bragança ficou então nas mãos de João da Cruz, empresário de origens humildes que fez a sua fortuna no Brasil e voltou a Portugal. Depois de regressar conheceu os irmãos Abílio e José Bessa que estudaram em Coimbra, um estudou Direito e o outro Matemática e Engenharia. Os irmãos sempre estiveram ligados à ferrovia de Mirandela à Bragança e procuravam investidores que acabou por ser João da Cruz, convenceram-no a candidatar-se ao concurso para realizar esta ligação aproveitando a sua experiência na construção de estradas e outras obras públicas. Em 1902, João da Cruz foi o único candidato ao concurso para a construção do caminho de ferro de Mirandela à Bragança. Teve muitas dificuldades porque o terreno era muito acidentado e obrigou a que construíssem trincheiras e túneis. Por isso, a linha acabou por parar em Santa Comba de Roças, a 20 quilómetros de Bragança, por falta de verbas. A Companhia Nacional de Caminhos de Ferro rescinde contrato com João da Cruz e acaba por concluir a linha. A inauguração teve lugar a 1º de dezembro de 1906, quando a estação estava ainda inacabada. Nem João da Cruz nem Abílio Bessa assistiram à inauguração da linha e José Bessa acaba por morrer antes de ver a ligação finalizada. É curioso que foi também neste ano, 1906, que a linha de caminhos de ferro chegou a Vila Real de Santo António no Algarve. Entre o final do século XIX e início do XX, Portugal começou a investir na construção de estradas nacionais, na altura chamadas estradas reais. Este investimento continua durante o Estado Novo e culmina com a construção da primeira autostrada em 1944 e posteriormente o seu reforço no período da democracia depois de 1974. Por estes motivos, ao longo das décadas, as empresas de transporte de mercadorias começaram a apostar no uso das rodovias. Ao mesmo tempo, a nova linha do Tua-Abragança passou a ser usada mais para o transporte de passageiros. A chegada das modernas locomotivas diesel elétricas Alstom fez com que as paisagens do Tua se tornassem atrativas ao público. Depois as locomotivas a vapor foram definitivamente suprimidas desta linha. Algumas curiosidades sobre esta linha Após a Segunda Guerra Mundial, os comboios não tinham horário de chegada e os atrasos podiam chegar às 24 horas. Em 1955, foram colocadas em circulação na linha do Tua-Altomotoras da série 9300 que não podiam ultrapassar os 50 km hora por causa do traçado da linha e da sua falta de conservação. Em 1984 entrou em vigor o regime simplificado de exploração. O Plano de Modernização e Reconversão de Caminhos de Ferro Portugueses foi aprovado em 1988. Estes planos determinaram o encerramento das linhas férreas que fossem consideradas secundárias, ou seja, as linhas com tráfego reduzido. A CP, ou Comboios de Portugal, explorava uma rede de 3.600 km, muito envelhecida. Destes 2.090 km nunca tinham sido beneficiados nem conservados. Isto prejudicou a qualidade e as receitas do serviço. Assim, o plano da CP era encerrar 180 estações e apiadeiros em todo o país. A presidência aberta de Mário Soares em fevereiro de 1987 foi realizada na cidade de Bragança. O presidente fez a viagem de comboio entre Bragança e a estação de frechas na locomotiva número 1 que está exposta neste museu. Esta viagem foi notícia em todo o país e, em especial, na região de Bragança. Ao longo do percurso, muitos cidadãos concentraram-se nos apiadeiros e estações com cartazes e protestos, pedindo que não lhes tirassem o comboio. No entanto, a estrutura da linha estava com problemas em vários troços, como falta de brita ou gravilha usada no enchimento dos carris, travessas soltas e fixação deficiente dos carris, obras que deveriam ter sido realizadas ao longo de 100 anos. Os problemas agravaram-se com o acidente a 15 de dezembro de 1991, no troço de linha entre Mirandela e Macedo e que levou ao seu encerramento. Entraram então em funcionamento autocarros de substituição para o transbordo de passageiros. A 17 de dezembro de 1991, perto da aldeia de Sortes, descarrilou uma automotora que circulava de Macedo de Cavaleiros para Bragança. Tombou por uma ribanceira com cerca de 50 metros de altura enquanto transportava três passageiros. No troço de Carvalhais a Bragança, não voltaram a circular comboios. A CP anunciou o seu encerramento definitivo. O encerramento foi consumado em outubro de 1992 com a retirada das locomotivas e carruagens das estações de Bragança e de Macedo de Cavaleiros. Foi na noite de 13 para 14 de outubro de 1992, pelas 23 horas, que a CP deu início à operação de remoção das automotoras utilizando autogruas para as carregar, assim como o outro material teve a proteção da GNR e da PSP. Nessa noite, as comunicações telefónicas e frequências das rádios locais estiveram cortadas nos concelhos de Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. Apesar de as pessoas se terem manifestado e tentado impedir o carregamento das locomotivas e carruagens, a proteção policial e preparação que a CP investiu nesta operação não permitiram interferências. Em 2001, saíram de circulação as locomotivas Alstom e as carruagens napelitanas. Começou a funcionar o Metro de Mirandela, uma empresa municipal com participação de 10% da CP para fazer a ligação entre Mirandela e a estação de Carvalhais. O caminho de ferro até Bragança esteve operacional até 1992 e os restantes troços viram o seu fim em 2008. Pode ver certos de notícias e documentários sobre estes acontecimentos na última carruagem do museu. História do Museu O Museu Nacional Ferroviário de Bragança pertence à Fundação Museu Nacional Ferroviário, cujo objetivo é garantir a proteção e a segurança das antigas secções museológicas dos comboios de Portugal. A conservação deste património histórico em Bragança foi possível graças ao Protocolo de Gestão Partilhada, assinado entre a Fundação e o Município de Bragança em 2007 e realizado no contexto da Rede de Museus Ferroviários de Portugal. O museu foi construído no espaço da linha de comboios de Bragança. O edifício de granito do atual museu foi outrora o núcleo museológico de Bragança. Este edifício de pedra era constituído por dois longas naves com dois telhados de duas águas ou triangulares. Na fachada havia dois portas metálicas que permitia a entrada das locomotivas e carruagens no edifício para serem arranjadas ou armazenadas. Os carris davam acesso a deste espaço. Nas laterais o edifício tinha cinco pilares de granito que foram mantidos no atual museu. Em frente ao antigo núcleo, havia uma roda giratória onde se colocavam as locomotivas que tivessem de ser reparadas. No museu, esta roda expõe a locomotiva E55. Este núcleo foi criado enquanto a linha de Bragança estava aberta e encerrado em 2003. Reabriu a 25 de abril de 2019 como a secção de Bragança do Museu Nacional Ferroviário com novas instalações. A cocheira ou antigo armazém das locomotivas foi reabilitado e duplicado para aumentar a área de exposição. Com o novo museu, o município de Bragança procurou devolver o património ferroviário de Bragança à comunidade local e àqueles que visitam a cidade. O museu contribui para conservar e expor peças que, durante mais de um século, foram usadas na via férrea que unia a cidade de Bragança à Mirandela e à Linha do Douro através do Val do Tua. Através da Linha do Douro, Bragança ligava-se a Espanha, ao Porto e ao resto do país. O museu reúne três locomotivas, quatro carruagens, vagões e furgões e mais de 200 peças que fizeram parte do cotidiano dos funcionários da ferrovia e dos passageiros da Linha do Tua, desde o início até ao encerramento da linha. Estas peças mostram também a rápida modernização dos objetos usados nas linhas férreas portuguesas. Algumas dessas peças são, por exemplo, os carris fabricados na Bélgica e Alemanha, por onde mais tarde passaram as locomotivas, carruagens e automotoras que tinham sido construídas na Alemanha, Holanda, França, ex-Jugoslávia, entre outros países. Durante um século, foi por estas linhas e nestas locomotivas que se transportaram as mercadorias do Nordeste Transmontano para exportação através dos portos portugueses e se trouxeram produtos de todo o mundo para trás os montes. Terminamos a história do museu com as palavras de dois funcionários dos comboios de Portugal entrevistados em 2019 quando o novo museu foi inaugurado. Valdemar Paz tinha 77 anos em 2019, sendo natural de Salsas, em Bragança. Foi o último funcionário no núcleo museológico onde trabalhou mais de 20 anos mas esteve ao serviço da CP mais de 45. Ainda se lembra da noite em que levaram, em segredo, as máquinas de Bragança. Ele contou que, mandaram-nos para Lisboa para que não dissessemos ao povo que vinham buscar as máquinas, senão o povo não deixava levar as máquinas. Não deviam ter deixado fechar a linha. José Carlos André, então com 72 anos, foi revisor. Trabalhou para a CP mais de 20 anos, 12 dos quais em Bragança. Acredita que o fechamento da linha foi prejudicial para a região. Ele afirma que, nem que fosse para fins turísticos, nunca devia ter acabado. Era bonita a paisagem. Havia muitos estudantes que viajavam entre Mirandela, Macedo, Sendas e Bragança. Na altura não havia camionagem. Planta No final da avenida João da Cruz, encontra-se o edifício da antiga estação de comboios de Bragança. É um edifício de pedra com três corpos, um central com dois pisos e duas laterais com um só piso. No corpo central há duas portas altas ovaladas que dão acesso à sala de espera. Estas portas são ladeadas por duas janelas, uma de cada lado. No piso superior temos uma janela tripla ladeada por duas janelas altas com varandim. No centro um pequeno brasão com as letras CN, Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro, de onde sai um poste com a bandeira nacional. No topo do edifício, alinhado com o telhado, um relógio branco com ponteiros negros parado nas 10 horas e 2 minutos. Na parede esquerda deste edifício central há uma placa em bronze com letras maiúsculas onde se lê o seguinte, Estação Rodoviária de Bragança. Inaugurada por Sua Excelência, o secretário de Estado dos Transportes, engenheiro Francisco Manuel Rodrigues de Siabra Ferreira, sendo presidente da Câmara Municipal de Bragança, o engenheiro António Jorge Nunes. 24 de janeiro de 2004 O corpo da esquerda tem também duas portas altas intercaladas por quatro janelas. Dá acesso ao café. Na parede à esquerda há uma placa em mármore com um busto em bronze de João da Cruz e o seguinte texto em letras maiúsculas, Avenida João da Cruz, homenagem ao arrujado empreiteiro da construção da linha férrea de Mirandela à Bragança. 1929 em números romanos O corpo da direita mantém a mesma estrutura de portas e janelas e corresponde às bilheteiras das companhias rodoviárias. Atrás da antiga estação temos ainda duas linhas férreas que foram mantidas na requalificação deste espaço por onde as pessoas podem passear e sentar-se enquanto esperam os autocarros que em Bragança se chamam Setubo Serviço de Transportes Urbanos de Bragança. As paragens do Setubo estão localizadas ao lado das antigas linhas férreas até à rua da estação. O museu está alinhado com as paragens do Setubo. Do lado esquerdo do museu encontram-se as paragens das empresas rodoviárias e os respectivos espaços de apoio, ou seja, sala de espera, cafeteria e casas de banho. Daqui até ao museu há uma rampa em granito que nos leva diretamente à entrada do museu. Do lado direito do museu há vários espaços ajardinados e um parque infantil que os visitantes podem usufruir. Na lateral direita do museu lê-se o nome do museu em letras maiúsculas cinzentas. Elas estão colocadas na estrutura em vidro. Na parte antiga há três janelas altas que deixam entrar luz natural. No pequeno jardim que acompanha o comprimento do museu estão expostos dois objetos importantes. Do lado esquerdo a torneira de água com cerca de dois metros de altura e do lado direito o antigo sinal da estação onde se lê atenção aos comboios. Par, escute, olhe. Proibido o trânsito pela linha. Mais perto da entrada há uma placa metálica colocada num plinto de granito que diz o seguinte. Museu Nacional Ferroviário. Inaugurado a 25 de abril de 2019 pelo presidente da Câmara Municipal de Bragança Hernani e Venâncio Dias. Município de Bragança. As placas destes objetos estão dentro do museu com explicações mais detalhadas. Pode aceder à narração áudio destas placas e dos restantes materiais escritos através de código QR Quick Response, Resposta rápida em português. O museu tem um único piso e está dividido em dois partes. A parte nova totalmente feita em ferro e vidro e a antiga que era de granito. Foram acrescentadas dois naves ao antigo núcleo museológico num total de quatro naves. O museu tem 48 metros de comprimento e 15 metros de largura, com uma área aproximada de 700 metros quadrados e altura de cerca de 6 metros. Ao entrar no Museu de Parâmonos com a recepção, que é uma caixa de vidro, onde estão os funcionários do museu. A visita começa do lado direito contornando as locomotivas e as carruagens, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Pode entrar na locomotiva número 1, assim como em quase todas as carruagens, com exceção do vagão da casa de bem e da carruagem de primeira classe. Não há quaisquer restrições ao toque neste museu. Nas paredes, à volta da exposição, há textos com explicações adicionais e junto das locomotivas, carruagens e objetos em exposição a placas com informações extra. Há também duas vitrinas com mais objetos sobre os comboios. Para informações mais detalhadas, acede à visita ao museu com a audiodescrição que está disponível no canal YouTube do projeto. Recursos de acessibilidade para este projeto Foram criados recursos de acessibilidade que estão disponíveis para todos os visitantes. Pode aceder a uma maquete do edifício e à sua planta tátil que oferecem audiodescrição de exploração tátil, linguagem fácil e língua gestual portuguesa. Também pode ter acesso aos textos em braille e em linguagem fácil em formato de papel. Peça o apoio dos funcionários para os encontrar ou usar. Foram ainda criados vídeos com audiodescrição e em linguagem fácil em português, inglês e espanhol e em língua gestual portuguesa. Estão disponíveis no canal YouTube do projeto. Ao longo do percurso da exposição, as placas e textos de parede têm um código QR que pode usar para ter acesso à sua narração em português, inglês e espanhol e à sua tradução em língua gestual portuguesa. Os vídeos que estão disponíveis na última carruagem possuem também audiodescrição, legendagem para surdos e ensurdecidos e legendagem em linguagem fácil em português, inglês e espanhol e tradução em língua gestual portuguesa. Todos estes recursos estão disponíveis no canal de YouTube do projeto. Procure Cultura para Todos Bragança e subscreva o nosso canal. Despedida agradecemos a vossa atenção. Esperamos que tenham gostado desta viagem pela história do Museu Nacional Ferroviário de Bragança. Estamos sempre de portas abertas para vos receber e esperamos que nos visitem em breve. Ficha técnica este texto sobre o Teatro Municipal de Bragança foi realizado no âmbito do projeto Cultura para Todos Bragança, Norte 074230, FSI 00058, com financiamento do Fundo Social Europeu, do Município de Bragança, que foi executado pelo Instituto Politécnico de Bragança, com coordenação de Cláudia Martins. As vozes foram do Narakite. A edição de som foi da responsabilidade de Marta Ochoa.